Eae, aqui é o Bettini, trego hoje pra vocês mais um episódio da série clássicos, dessa vez eu vou fazer um clássico internacional, que todo mundo obviamente gosta de assistir quando passa na televisão ou até mesmo na internet, que é Barcelona contra Real Madrid. Beleza? Vamos que vamos. Enfim, eu vou trocar esse estádio, deixa eu botar um outro estádio aqui, pode ser esse aqui mesmo, não tem problema. Vamos lá, começa a partida, sem enrolação. Caraca, pessoal, se você tiver um gol, você não vai ter um gol lá assim. I'm off the shooting. É tinta da terra Marcello Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Oh look at this for a chance Steve when he hits Oh and he's not even hit the target Now there's still a little bit of space there but Charles snatched and wasted the chance The contest there out wide It's a 10th one More keys in here More keys in here Work it down Can't have all the keys up Que sorte Beleza Keep that love Let's do it Let's do it Let's do it Let's do it Caraca Not easy at all flies Of course they're expecting it But they've got to be careful Offside against Messi Did you mean They've got to be able to They've got to be able to And now Chabria Holzer Chabbie Wipe the tackle well Yes it's a yellow card Yes it's a yellow card And a few in the crowd would disagree with that He does have these moments when he goes flying into these challenges And invariably ends up with him getting a yellow card Marcello Marcello Cristiano Ronaldo They're the best finishers like him They don't even think about missing do they? He's just got that top pass ratio of goals and gains type This is Cristiano Ronaldo This is Cristiano Ronaldo Dine are about to get the ball up Chabbie Yeah Ok There will be No one No one The goal is going to go It's so cool There is no problem No one The goal is going to go Oh Eita, uma mentira, por cima da bola o cara não foi, o que é isso? É louco, muito louco Eu não tenho, acho que o cara Vamos lá tentar só de defender essa bota, essa bundega aqui Vai meu filho Ah, não tem o dinheiro Vamos lá, vai, não está virando Vai, 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 vai Não está virando Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, muito alto Que é isso? O cara cabeceota, é algo Ah não, acertou uma bota Que isso É Vai Partiu para o segundo tempo sem enrolação Agora tem que virar essa bundega aqui, velho Vai, vamos, 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 vamos Estava sozinho, né? Não precisa usar para ninguém também, né? Uma arrancada vai ver que tem ninguém lá Chega depois que anumou Chega depois que eu... Desculpa a minha luta Depois que eu... E a minha luta Mãe Mãe Pai o lançamento, o lançamento, o golaço, caraca velho, o Messi, o golaço cara, o golaço o golaço cara, o golaço véio! o Zack foi vindo pelauição Nossa, quentinha para o goleiro, o maior canhão Nossa, que meu cagado Ah, está impedido Isso, isso, ele tem um substituto e estamos tentando algo novo com o que forçando o problema Ele está no lado, ele está no lado Sim, ele está no lado O que é isso? Descer embaixo de mim Enfim Lome, pênalti Colou Em cima do Neymar Nossa Que isso Eu peguei a vitória Sou muito ruim com pênalti Criar A fonte A fonte Que isso A fonte Fica da Vitória 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 . 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 uma partida dois golaços um empate da virada dois golaços bom pessoal esse foi o terceiro episódio do da minha nova série do canal chamada Clássicos esse foi o Clássico Internacional de Barcelona e Real Madrid eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de avaliar o vídeo deixa um comentário aí e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até o próximo vídeo vamo que vamo valeu e até mais fui